E aí o pedágio de Jandira é livre é mas daqui a pouco tem outro que cobra e não fiquem muito empolgado não e não fiquem muito empolgados e aqui se não me engano já é 100 por hora bom então e já em alerta né E aí E aí E aí E aí É isso que o pessoal do canal motorano fala né freia na curva frear na reta é pior do que frear na curva né Isso que é insegurança né Não se deve fazer isso aí né Na lateral do veículo grande ou você espera ou passa Igual aqui ó Não se deve fazer isso frear na lateral Porque vai que você chega no ponto cego Ele vai fazer uma manobra sem estar te visualizando Igual a esse carro aqui mesmo que ele tenha dado seta Ele deu seta muito em cima né Está vindo uma moto ali mas por enquanto não estamos atrapalhando não hein Não se pode pensar que está em moto grande que vai deslanchar melhor né Isso aqui é motoqueiro também Liga um alerta então né E aí voltou Voltou para a esquerda Não é que eu acho que ele queria ver o trânsito né É motorista de fora De fora sim o interior Tinha essa cidade tinha uma fábrica de biscoito O nome era o nome da cidade invertido O nome da marca Aí só saiu E aí E aí E aí E aí Pelo que eu percebi é só excesso de carro Talvez a entrada e saída ali né Olha o lado esquerdo também Aqui foi ampliado Onde era canteiro abriu mais uma faixa Tem que ser carro recuperado de roubo né Tá todo batido Aqui a faixa já volta ao normal Deixa quem trabalha passar Esse dia eu tava numa avenida Uma moto passou a outra O que foi ultrapassado acelerou e foi atrás Parecendo criança desafiando a outra Mais ou menos assim né O meu brinquedo é melhor que o seu Agora já estamos na região de Barueri Já o negócio é pra frente O corredor é real A van com brincadeira ali Acho que o trabalho é passar né Tem muito motorista que fica fazendo manobra Pra intimidar o motorista da frente né Ó Ó Vamos sair na local aqui Sobre o que o que o outro motorista faz Não importa né O importante é você saber que tá certo Fazendo uma coisa certa Não o que eu falo aqui Eu tava guardando a esquerda aqui Andando na faixa normal Muito que ele veio Tudo bem que ele ultrapassou pela esquerda né Como ele queria seguir pro corredor Ele já podia vir direto Pelo corredor né Já evita de ficar fazendo zigue-zague Uma vez que ali são duas faixas Nossa demora em Osasco é pouca Vamos pegar aquele trânsito de lá Ah e é sexta-feira E essa época agora Começa as confraternizações O pessoal sai pra trabalhar de carro Pra dar uma esticada né Querendo ou não Ainda tá um pouco cedo né Em relação a trânsito Porque sobre trânsito Lá no Estevam A partir das nove Que ele pode usar a rua O lugar que ele estaciona as motos Antes das nove Ele não pode usar a rua O outro pelo menos Tava dando uma seta né Carrega pesada Pedra o Biro O outro pelo menos O outro pelo menos Osasco Osasco A capital da Viola Só veio com vontade O outro pelo menos O outro pelo menos O outro pelo menos O outro pelo menos Eu não fiz nem nada Não tem por que xingar Gritar Buzinar 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 que eu falo assim Uma buzinada em sequência né Graças a Deus Você não se envolveu em acidente Deixa a pessoa ser feliz o que eu costumo fazer é dar uma buzinada pra pessoa ver o que ela fez e sendo a noite eu dou uma piscada de farol já era já aumentou mais o combustível na última o complicado é que você chega aí o pessoal fala ah, só na outra bomba ficando por aqui abraço